Olha que peça fantástica que eu trouxe aqui para te ensinar a fazer, ok? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já curta, comenta, compartilha com seus amigos e se inscreva aqui no canal caso você seja novo e não inscreveu ainda, tá bom? Então vamos lá para o passo a passo. Aqui nós vamos dividir essa cartela acrílica em duas partes, como vocês estão vendo, que é para servir de molde. Nós vamos pegar aqui quatro pedaços de cerâmica com 3,5 cm de altura, tá bom? Largura ali, mas vai ser altura quando a gente colocar no local. E vamos colocar ali o detergente, tá bom? Que é para facilitar na hora da gente desmoldar. Vamos passar o detergente nas quatro pecinhas. E as peças, elas devem ser do mesmo tamanho ali da cartela, dessa forma aqui. Nós vamos colocar o lado do detergente, da cerâmica para dentro, como vocês estão vendo aqui na imagem. E vamos pegar aqui mais quatro peças de cerâmica e vamos fazer a outra forminha aqui, da outra parte da cartela de ovos que nós cortamos. Vamos escorar aqui com os pedaços de tijolos, dessa forma aqui, dos seis lados. E vamos pegar aqui uma água e o pó de gesso. Vamos colocar o gesso sobre a água, que é para a gente estar fazendo ali a massa, tá bom? E após colocar, vamos mexer. E na sequência, vamos colocar ali dentro da forma que nós montamos. Dessa forma aqui, ó. Lembrando que a quantidade de material eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? E se você interessa em fazer outros tipos de artesanato feito com gesso, aqui no meu canal tem vários modelos para você estar aprendendo e fazendo aí na sua própria casa, para você ter uma renda extra, tá bom? Então, após colocar aqui o gesso dentro das duas forminhas, vamos dar um vibradinho aqui com a própria colher, para poder evitar que fiquem algumas bolhas, tá ok? E na sequência, vamos aqui com uma régua, para a gente passar e deixar ela rente ali na forra, tá ok? Após fazer isso, vamos aguardar 30 minutos, né? Que aí ela já vai estar firme e já pode remover ali da forma. Olha só, aqui vamos retirar da forma, como vocês estão vendo. Olha só a facilidade que tem, né? Para remover aquela cerâmica, porque eu passei ali o detergente, tá bom? E agora vamos remover a parte aqui, ó, do acrílico. Vamos em cada lado aqui, com o próprio dedo, vamos tirando ela toda ali, ó, aos poucos, né? Para a gente reciclar e estar fazendo aí outras peças. Então, dá para você fazer várias vases aí só com esses dois pedaços, tá ok? E após retirar aqui, você vai lavar elas ali com detergente e água e ela vai ficar ótima aí para você estar fazendo as próximas forminhas, tá bom? Então, olha só, acabei de retirar e vamos aqui com uma faquinha, vamos retirar todas as rebarbazinhas que ficou ali dos lados, tá bom? Aqui das duas peças, como vocês estão vendo aqui na imagem, mas eu fiz as outras duas peças, né? Fora aqui da filmagem para facilitar, né? Para andar mais rápido e o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Aqui, ó, vamos lavar elas, né? Vamos umedecer. Veja nessa imagem aqui, já está todas as quatro peças. Vamos umedecer elas, que é para a gente colar. Porque para colar tem que estar úmido, tá bom? Vamos aqui com os pedaços de tijolos, vamos colocar elas em pé e vamos escorar aqui com os pedaços de tijolos, dessa forma aqui, ó, dos quatro lados, tá bom? E aí, na sequência, vamos com mais uma massa de gesso, uma massa nova, né, que nós acabamos de fazer, tem que fazer sempre na hora de colar. E vamos fazer ali a parte do fundo. Vamos aguardar ela ficar firme, né, depois uns 30 minutos. Vamos molhar ali dos lados, como vocês estão vendo, nos quatro cantos, né? E vamos com mais uma massa nova, sempre a massa na hora de fazer, tá bom? Sempre eu deixo bem claro aqui no canal, né, nos meus vídeos, para as pessoas estarem fazendo a massa sempre na hora de usar, porque a massa de gesso, ela seca muito rápido. E aí, vamos colocando ali nos cantinhos. Observe, eu coloquei um pouco num canto, ela começa a descer, porque ela está mola, né? Vamos no outro canto. Quando você termina de passar nos outros cantos, primeiro já está começando a ficar firme, porque o gesso é bem rápido. E aí, você já vai passando. Olha só como que a massa já está bem firme, tá bom? Mas você pode estar fazendo aí, ó, um de cada vez, tá ok? Olha só, a massa já está firme aqui, ó. E aí, vamos modelando com a própria colher. Dessa forma. E aí, na sequência, vamos aqui com um pano úmido, tá bom? Para a gente já dar o acabamento final. Lembrando que esse modelo aqui é para plantas artificiais, tá ok? E aqui no meu canal tem outros vídeos também ensinando a fazer com cimento, que é para plantas naturais, né? Que você pode plantar e molhar, tá ok? E após aqui 30 minutos, é só remover, dessa forma aqui. E já vamos colocar ali no recipiente com água. Vamos pegar uma lixa, aquelas lixas d'água. E aí, é só lixar, né? Na borda ali e na parte interna, né? E é só aguardar secar por aproximadamente aí 10 dias. E aí, é só fazer a pintura. Aqui eu estou pintando nessa cor, mas você pode estar pintando aí na sua cor desejada, tá ok? E aí, o que você achou do resultado? Já me conta nos comentários aqui abaixo qual foi a sua opinião. Se você gostou, não esqueça de clicar no joinha aqui abaixo, né? Já curti esse vídeo. E se inscrever aqui no canal, caso você seja novo e não inscreveu ainda. Tá bom? Então valeu, um meu forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!